Temos o time 2 do evento fantasia, e olha só, destaque é o Dembélé, 91 de classificação geral e vem de atacante. O que esse Dembélé deve infernizar deve ser um absurdo, tá, manos? Ele tem dois playstyle plus muito interessantes, que é o cara ali correndo, que é o de velocidade, e também tem o técnico. Então, mano, e o Dembélé é liso demais, com pace 98, essa cartinha apelona. Outro destaque aqui, o Dias deve ser muito bom, o Rice ali também, e tem outros jogadores. Daí, a gente vai pro time 2 dos Heroes. E olha quem está aqui, o Lúcio, e quem não lembra do Lúcio no FIFA passado, era muito apelão, ele voltou e deve estar apelão. Destaque também, outro jogador que eu quero testar, outros dois, o Touré, aqui época do Barcelona, deve ser muito bom no meio campo. E o Ramírez, tá, mano, esse Ramírez aqui promete ser também um motorzinho, 91 de pace, 88 de defesa e 88 de físico. Chegou a hora de caçar no draft. Bom, peguei essa tática aqui que tem 3 atacantes, e talvez a gente consiga testar o Dembélé, se a gente tiver sorte, é claro. Agora, começamos com o Raji, poderia já vir o Dembélé aqui, hein, poderia. Vai ver o Raul, uh, esquece o Dembélé, filho. Tem um Ronaldo, o Aitote, pra que que eu vou querer Dembélé? Mentira, eu quero testar o Dembélé. Zola, Cuscas e Messi, vamos de Zola. Mano, queremos os novos Fantasia também, né. Não só os dois, mas o que a EA mandar, a gente vai agradecer. Não vou pegar o Messi, porque o Messi vem em outras cartas dele, vou pegar o Benzema mesmo. E aqui poderia vir, então, o Ramírez. O Ramírez, que parece que tá muito bom. Mano, tá vindo muita cartinha normal, não tô gostando, não. Só cartinha normal, pô. Aí, temos aqui o Les Melo. Ou Les Melo, não sei como pronuncia, ele é francês. E ele é novo, do time 2, tá. Ele é do time 2, vamos botar ele pro time, que a gente quer testar os caras, né. Mas a gente teve azar que a gente pegou um dos mais fracos do time novo que saiu. Os dois são do time 1, gostei. Delete, Lúcio. Vai, manda o Lúcio, 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 Lúcio. Maldini. Caramba, não veio o Lúcio, mas veio o Maldini, então tá tudo bem também, né. Lateralzinho, será que a gente consegue algum, Fantasia? Não, mas temos bons jogadores. E eu vou pegar o Théo. Na direita, temos aqui o Molina, que também é do time 1. Então, a gente tá tirando bastante Fantasia. Só um do time 2. O resto vai ir do time 1. E no gol, aqui, vai ser o Oxô, por enquanto. O time tá bom, mas queremos outros jogadores. E no gol, a gente teve azar demais, cara. Meu Deus do céu. Nosso goleiro titular é o Diogo Costa, hein. Que situação. De zague lateral, a gente tá bem. Essa é a verdade. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, ó. A gente tá bem, não precisa nem de upgrade, não, mano. Vou pegar aqui esse jogador canadense. A gente tá muito bem. E, ó. Deu até pra melhorar, hein. Temos o Lizar Azul e o Acunha. Então, vamos de Lizar Azul aqui, velho. E aí, quem perde a vaga é o Théo. Meiuca, Ramírez. Mano, Ramírez. Mano, Ramírez. Não. Nossa, que foi ruim. Vou pegar o Rick. Vai, Ramírez. Mano, Ramírez. Quero testar o Ramírez. Cadê os Fantasia? Cadê os Fantasia? Gallagher. A gente tá com o Ronaldo Fenômeno. É mandar um Fantasia novo brabo que eu vou estar feliz, cara. Ó, aqui tirou o pé total, hein, mano. Ê, lasqueira. Que que é isso, hein. Que sequência péssima agora, hein. Tem que recuperar esse draft agora. Não foi ruim. E o Rashford, ele é bom, né, mano. Mas assim, tá longe do que a gente tá sonhando. Eusebio vai ser até titular no lugar do nosso amigo Benzema. Com licença, Benzema. O time tá bom lá na frente, hein. Precisamos. O Fantasia. Opa, 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 opa. Ai, não. Acunha de novo. Chega de Acunha. Para de aparecer aqui, Acunha. Aqui não veio ninguém, hein. Cara, pior que a gente conseguiu o Ronaldo Fenômeno, mano. O time tá bom. Mas não consegui aí os Fantasia novo que eu tava sonhando até o momento, né. Então vou montar mais um time. Time 2, um 4-3-3. Começamos com Zidane 95. Tem vaga? Muita vaga. Vamos de volante, então. Opa, 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 opa. Temos aqui uma nova jogadora Fantasia. A Stunway. E ela é do time 2, tá? Ela é nova mesmo. Dedicação alta no ataque e na defesa. E os dois playstyle plus dela aqui. Um de defesa ser caro e o outro aí de passe. Interessante. Interessante. Conseguimos já uma jogadora melhor do que no time passado. E aqui... Mano, tá vindo muita cartinha normal. Não tô gostando disso. Deixa o Gunnogan. Ponta esquerda. Hum... Também não foi bom não, hein, mano. De SA. Será que a gente consegue alguém diferente aqui, velho? Gulitão. Eusebio Puskas. Mano, Puskas sempre aparece. Acho que eu vou de Gulitão. Vamos de Gulitão. Eu acho que eu vou trazer o Gulitão pro meio campo. Depois a gente torce pra conseguir um atacante melhor. Deixa eu pegar esse carequinha aqui. E agora vamos pra zaga. Boa, boa. A Renata aqui é muito boa jogadora, tá? Já temos uma zagueira boa. E agora temos aqui o Delete e o Marquinhos. Caramba, os dois são bons, mas o Marquinhos tá um pouquinho na sua frente. Mais um Fantasia, mas o Marquinhos era do time 1. Na esquerda... Mendy. Se Mendy corre demais. Na direita... Zanetti. Carlos Alberto. Com certeza ele, velho. Com certeza ele. Dá pra botar na zaga. Então se a gente tirar um Frenpong ainda, a gente transforma ele em zagueiro. Aqui o Ransday. Novamente o goleiro não foi tão bom. Então precisa de pontas, né? Pontas e atacante, porque... Eita, goleiro reserva deu ruim também, hein? Mas como é falando, eu vou trazer o nosso amigo Gulitão pro meio campo. Então precisa de um atacante. Opa, 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 opa. Ó o Frenponguinho aqui, hein? Mas aí, manos, eu vou melhorar a nossa lateral esquerda. Vamos com o Theo. E agora? E agora? Que sorte, mano. Que que é isso, velho? Então a gente traz ele pra direita. Perdendo o tratamento, né? E aí o Carlos Alberto vira zagueiro. Fantasia, vai. Fantasia, fantasia. Fantasia. Valverde. Esse Valverde raramente aparece. Tem o Sissoko também, né? Vamos pegar o Valverde. E aí, mano? Por enquanto, então o Gulitão fica no ataque. E a gente tem esse Valverde aí brabo. Fantasia. Ih! Temos Fantasia, mas essa não é nova. Essa era do time 1. Já testei ela. E temos a Diany na direita. Então nem vou pegar essa Fantasia, já que já foi testado. Vamos pegar a Diany. E a gente bota ela lá na ponta direita. Perdemos o entrosamento, mas ganhamos um bom upgrade. Opa, 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 opa. Ah, tem gente nova aqui. O Candreva é novo. O Candreva é novo. A gente não tinha ele no time 1. Mentira, ele é do time 1 sim. É que eu não tinha testado. Ele não tinha conseguido ele até o momento. Acabei de ver aqui. Snyder, Lúcio, McManaman, Bom Pastor, Toure, Masquerano, Ramirez e o Brolin. São do time 2. Tudo bem, Candreva. Vem pra cá. A gente vê o que a gente faz com ele. Deixa aqui por enquanto. Tá aqui, velho. Deixa eu ver o Neres. Faz a esquerda? Não. Vamos decantonar. Deixa eu decantonar aqui por enquanto. Ah, Machado. Tamo precisando aí de mais Fantasia. Opa, Gattuso. Bem-vindo demais, hein. Deixa eu ver se essa jogadora faz meio campo central. Faz. Vamos fazer uma doideira, hein. Traz ela pro meio campo central. Traz o Gattuso pra cá. O cruzamento foi lá pra cima. A gente testa ela de meio campo central. É agora que eu me toquei, né. Preciso de um ponto esquerdo ainda, ó. Vou ter que pegar o Olharzabo. Nem gosto tanto. Opa, Djokou. Deixa eu ver o Riquelme. Riquelme não, né. Como Djokou, então, a gente bota lá na esquerda. Luskas voltou. Que isso. Fechamos com quem? Faltou um Fantasia ainda brabo. Mas a gente conseguiu essa jogadora. Eu não vou deixar ela escapar, não. A gente vai testar ela, tá? E o time ficou bem bacana, faltando um goleiro. Cara, pensando bem, apesar do time muito bom, eu vou tentar mais uma vez pra ver se eu consigo Dembélé ou outros. Acho que agora é com dois atacantes. Vamos lá. Começamos já com o Cruyff e Figo. Vou pegar o Figo, tá? Deixa o Figo lá pra reserva. Deixa o time inteiro livre aqui pra gente tentar as novas cartinhas. Caramba, mano. Não deu bom aqui, hein. Vou trazer o Munain. Cadê o meu Dembélé? Não, meu Deus do céu. Cadê o meu Dembélé, Donnie? Cadê? Agora, na minha frente. Mbappé. Tá bom. Pedir Dembélé, ela entendeu o Mbappé. Tá perto. PSG foi ali, pegou o Mbappé. É só trazer o Dembélé agora no banco de reserva. Temos o Martízio. Cara, também é do time 1 essa criatura, acredita? Não é possível, mano. Tô com tanto azar assim. O Martízio, então, entrou ali no meio campo. Opa, 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 opa. A Berkamp, Verón e a Kebler. Essa é boa, jogador. Já testei ela, mano. Cara, na real. Vamos de Berkamp. Mas eu não curto muito essa cartinha do Berkamp, não, hein. Se a gente conseguir outra, eu vou botar no lugar. Chegamos a 82. Vamos de Zaga Company. Tá do time 1. Nem lembro se eu testei ele, fantasia do time 1, mano. Acho que eu não testei ele, não, hein. Eu testei já aquele Company que aparece em Heroes normal. Esse aí, diferente. E agora a gente vai com a Renard. Mas, assim, dois fantasias do time 1. Essa é a parada. Eu quero do time 2, velho. Eu quero do time 2. Eu quero o Dembélé. Eu quero os caras brabos. Uh, a Ona é diferente. E agora vamos de goleiro. Goleiro a gente tem dado azar nesse draft aqui. Provedel que já fez alguns milagres. Seguimos. O banco de reserva aqui deu ruim com o goleiro. Então a gente vai continuar com o Provedel. Aqui. Caramba, vai de marca, hein. De marca vai salvar nossa lateral esquerda. Já deixa o Dembélé lá. Opa, opa, opa. Maldini e Yashin. O Balder e o Gozens. Cara, caramba. Pera aí, pera aí. Quem você escolheria? Maldini ou Yashin? Os dois são apelão. O Yashin tem mais físico, mas perde na... É, vou de Maldini. É difícil, hein. Poderia ser a dupla. Então o Maldini assume a vaga de titular. Agora é vir um fantasia de meio campo. Tá. Uh, chegou o dia dele. Eu não tinha testado esse rival ainda. Pelo que eu lembro, tá, gente. Porque a minha cabeça também, às vezes, não funciona. Interessante. Dois fantasias brabos, mas nenhum fantasia do time 2. Agora a gente tem o Eliott aqui, que também é bom jogador, tá, mano? Bom jogador. E tem também esse Milotti. Eliott, Milotti. Vamos com o jogador do Liverpool. Ele faz meio campo central, então a gente pode usar ele aqui, ó. Até o Figo faz meio campo central, se não estou enganado. Deixa eu ver. Então, ele faz meio campo ofensivo. E o Rivaldo? O Rivaldo faz o SA. Então, não. Não dá pra usar o Rivaldo na frente. Tá bom, né? O cara tá sonhando com os fantasias. Me vem o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Mbappé na frente, tá bom? Queremos mais. Lateral esquerda. A gente pode melhorar um pouquinho a lateral esquerda, hein? Deixa eu ver aqui o meio campo. O meio campo tá bacana. Então, a gente vai botar o Lizar azul aqui. Cara, confesso que eu queria outro meio campo central. Vamos ver se a gente tem a sorte. Que isso? Que isso? Juntei os dois Ronaldos. Meu Deus do céu. Nas suas versões bestas. Caraca, moleque. Essa tática. 4-3-1-2. Meu pai amado, que foi isso, velho? A Cunha. Mais um lateral esquerdo. Eu vou pegar ele porque, mano, nem sei se eu uso ele ou... É, vamos deixar o Lizar azul mesmo. Que isso? Caramba. Não veio nenhum fantasia do time 2, mas agora não tem como fugir desse time. A gente vai ter que jogar. Caraca, moleque. Chocado. E tem um fantasia que eu não testei ainda. Que foi o Marquisio e o Kompany. Então, assim, pelo menos a gente vai testar jogadores novos. Não gostei muito do Bergkamp. A gente vê o que a gente faz. Deu 91 de classificação. Mano, se a gente conseguir um treinador pra dar um entrosamento máximo pro Cristiano Ronaldo, vai dar, hein? Aí, ó. Era isso. Isso que a gente precisava. Deixa eu ver se tem outro treinador que ajuda também. Não, mas vamos pegar o português, que aí o CR7 fica com 3 de entrosamento. E aí tá o time. É aquele Bergkamp que eu falei que eu não curto. Mas os dois Ronaldos. Vamos testar o Marquisio e o Kompany. E, claro, vamos caçar depois os fantasias do time 2 que a gente não conseguiu aqui nenhum. Pelo menos nessa última montagem. Ronaldinho. Lizar azul ali de interessante. Mas Ronaldinho é um destaque. É o Ronaldo do fenômeno. Se eu escapar aqui. É o fenômeno. Ai, quase que o Rivaldo chegou. Foi jogado. Olha o desentorte. Olha o Ronaldo. Ah, isolou. Ele é um pesadelo pra defesa. Acelera demais o jogo. Se a marcação demora... Nossa, o Rivaldo foi numa lentidão. Agora que eu vou te contar, hein? É o Ronaldo. Desiste não. Ela vem passando de novo. Boa. Jogar do Ronaldo do fenômeno. Chega batendo. Defesaça. Defesaça. Perdemos o gol. Hum, as costas do Maldini. Boa. Cara, era no rival dessa bola, mas era na frente, né? Eu mirei lá na frente, mas... O jogo mandou ali esse passe capado ali. O Mbappé botou na frente, na trave. Ninguém pegou. Nossa, que sorte foi isso, mano. Rivaldo. Jogada. Rivaldo e o Ronaldo jogando bem. Domina. Toca sem pressão. Aí perdeu pro Demarcus Ronaldo. Eusébio. Não, Maldini. Não, Maldini. Não, Maldini. Pra fora. Jogada. Zarrazu cruzou. Ah, mas foi catar, velho. Que defesaça. Vamos lá, tem o Cristiano Ronaldo. O cruzamento foi horroroso, né? Jogada. Ronaldo. Ah, golaço. Golaço. Do CR7 pro R9. Golaço. Agora. Pra parar o homem. Cara, que isso. Quase que a gente tomou no lance seguinte. Esse bloqueio aí, hein? Rapaz do céu. Bloqueio preciso. Maldini. Ó. Mano, meu jogador... Deve eu tomar o gol. Esperar, tô sentindo. Vamos ver. Bola... Aquele jogador meio que sumiu ali. Boa. Voltou pra ele, ó. Consegui me recuperar. Mas, mano, eu fiz um passo no meio e meu jogador não selecionou. Não sei se vocês viram. Ficou jogada. Ronaldo, fenômeno. Ataque funcionou bem. 2x0. Vamos. Ó o Cris. Ó o Cris. Ai, pegou, velho. Como... Deu um power shot. Foi em cima do goleiro. Mas eu jurava que ele ia fuzilar no gol. Vamos, Cris. Fuzamento nele. Cabeçado. Tá merecendo o dele, hein? Tá merecendo. Vai, Cris. Tenta. Nossa senhora. Pega muito. Que milagre. Deu de novo. Deu. Ó o Cris. Agora foi. É a dupla de ataque funcionando. 3x0. E o nosso parça desistiu. O Litão, Zola, Cruyff. O Cruyff sempre é bom, né? Sempre causa problemas. Que isso, mano? Era um passe fácil, velho. Agora, como é que vai pegar na velocidade? Não vai pegar nunca. Ah, mano. Passe fácil do Cristiano Ronaldo, cara. Você mira pro jogador e acha. Bom, um jogador tote vai fazer o passe certo. Aí manda no pé do adversário. Dá pra entender? Ó o Cris. Pegou o Ederson. Vamos no meio. Vai, Cristiano. Tenta. Caramba, o bola ficou... Ai, olha... Isso, para aí, mano. Senão o Cruyff engata, ninguém para mais. Foi jogado do Ronaldo. Cadê o Cris entrando na área? Nossa, não entrou na área, velho. Toma, Cris. Vamos com você. Isso, Cris. Isso, empate esse jogo. Tudo igual. Foi lá no segundo andar, hein, mano. Ficou o bola. Ai, tirou no meio o zagueiro. Foi. Opa. Ai, perdeu o gol, criaturinha. Foi lá do outro lado, ó. Isso. Agora faz o gol. Meu Deus, Eliotti. Inimigo do gol. Ronaldo. Toma. Dois a um. Já merecia ter virado. Foi jogado. Olha o Cris. Ah, merecia. Hum, boa defesa do meu goleiro agora, hein. Cara, pensei que estava três a um. Agora que me dei conta está dois a um só. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Boa saída do time. Eliotti. Ronaldo. Vem o time no ataque. É desarmado na hora. Ronaldo. Boa jogada. O Eliotti. Deu uma giradinha. Ai, perdeu. Agora fez. 3 a um. Boa. O Cris cruzou. Rivaldo. Quase. Cruzamento. Cristiano lá no meio da hora. Quase. E agora, né. Vamos ver se a gente consegue. Quase que a Ona pegou. Atenção. Pode vir perigo no ataque. A Ona está na marcação. Está bem. Ah, não. 3 a 2 para ter emoção de novo. Não, Marquizio. Vai me quebrar, mano. O cara está no contra-ataque total. Vai, 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 Moudini. Meu Deus. Vamos tomar o gol? Pelo amor, tira essa bola daí. Tira a bola daí. Mano, parece que tem hora que é para você tomar o gol. Impressionante. O cara está na hora do chute travado. Foi jogado. Ai, salvou. Vai, Moudini. Um empate no tempo que resta. Obrigado. Pegou. Pegou. Vai, Cris. Pegou bem. E aí? Vai vir? Deve acabar, Juiz. Pronto. 3 a 2. Um jogo que não merecia tudo isso. Não merecia um 3 a 2. Merecia um placar mais elástico do nosso time. 12 finalizações contra o 6. No caso, a gente teve o dobro de finalizações e mais posse de bola. Conseguimos dois Ronaldos na frente. Isso foi épico. As duas melhores cartas deles, né? Vai com Tote e Tote. Mas agora a gente quer os fantasias novos bravos que saíram. Estou louco para testar esse Dembélé que promete ser muito bravo. É isso. Tamo junto e até mais.